Graças a Deus, há muitas formas de nós enfrentarmos todas as tormentas, Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para vencermos os obstáculos. Basta que tenhamos paciência para aprendermos a lidar com cada uma delas. Em relação à vida, a paz de espírito deve ser buscada através da simplicidade das escolhas, para que a qualidade desta vida possa ser sentida por todos nós. O que é o corpo senão o reflexo da alma? O que é a saúde senão o reflexo do seu bem-estar social e espiritual? A paz de espírito é essencial para a manutenção da saúde de todos nós. Todos nós somos iguais, encarnados e desencarnados. As causas dos problemas são as mesmas, não importa a esfera em que cada um se encontra. A mesma coisa, a cura. O processo da cura é o mesmo para quem está no mundo material, também no mundo espiritual. Tudo envolve uma disciplina, tudo envolve a nossa vontade e a nossa determinação. Para que o corpo fique curado, você precisa estar com seus sentimentos em paz. Principalmente nas horas de provocações, as explosões emocionais provocam as implosões no funcionamento dos nossos órgãos, do quais todos eles são muito sensíveis e não suportam cargas vibracionais negativas que causam as alterações em qualquer parte do corpo. Em qualquer parte do corpo, o primeiro estágio da cura é o seu estado de espírito, continuidade. Elas são os seus pensamentos, são as suas palavras, para que, daí em diante, através das atitudes a serem tomadas, você conseguirá e perceberá uma mudança no seu organismo. Prestemos atenção ao momento que estamos vivendo, a cura vem através da sabedoria, das atitudes, da disciplina, a revolta só agrava, as mágoas pioram, o ódio calcifica a doença em nós. São vibrações que o nosso corpo não suporta, que a alma não suporta, esse exercício da caridade, do perdão, da boa convivência, da contenção de palavras frívolas, da contenção de externar maledicências. Os passos da cura começam por aí, quando você usa das palavras, por boas vibrações de sentimentos. Legenda Adriana Zanotto 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 A sua água não nutre o seu organismo e, para se ingerir, a água não é beber apressadamente. A água é um instrumento que deve ser saboreado. Antes de engolir, deixe um pouco a água na boca, deixe que a língua, as glândulas debaixo da língua, da garganta, possam captar esses fluidos e, com isso, você vai começar a sentir o sabor que a água tem dentro desses nutrientes, desses fluidos, que são incorporados naturalmente quando a água tem boa vibração. Quando a água está fluidificada, é trazido do mundo dos espíritos os nutrientes colhidos na natureza espiritual e depositados nessa água. A água energizada é a água que você usa da sua energia, da sua vibração, das suas palavras. E a água se transforma na medida em que você vai potencializando os seus sentimentos e, sob quaisquer circunstância, se o seu sentimento não estiver em bom nível, em paz, por mais belas que sejam as palavras, essas águas não conseguirão, através do magnetismo, manter a boa formatação de cristais que essas partículas de água formam dentro do organismo e ali permanecer. Mantenha a água na boca antes de engolir, por alguns segundos, dois, três, cinco segundos. Deus, nunca beba água de uma só vez, beba com calma, que o seu organismo irá agradecer. Próximo passo, sempre, é a alimentação. A alimentação, a engenharia celestial, sábia e sabendo que os seres humanos evoluem, a cada milhão de anos, dão passos à sua evolução, para que cada um possa assemelhar, cada um dos elementos, cada um dos alimentos, aos órgãos de formação do organismo, tanto organismo físico quanto perispirítico. Os alimentos têm todos os nutrientes necessários, capaz de revitalizar todo e qualquer órgão, toda e qualquer função. Bastando observar que a cada ciclo da natureza, dentro das estações do ano, a natureza lhe oferece os alimentos apropriados para que você, mantendo esse hábito e respeitar os ciclos naturais, você conseguirá regenerar a sua saúde através da alimentação, através do formato dos alimentos, os alimentos, através das cores dos alimentos, assemelhando-os aos órgãos vitais, desde os ossos, os olhos, os cabelos, a pele, o aparelho digestivo, respiratório, urinário, todos, enfim. É preciso apenas ter paciência e, nos principais erros, no qual os irmãos dificultam a sua própria cura, é não mastigar esses alimentos, é sempre a pressa social, é sempre o apelo social primeiro, a alimentação em segundo plano. A partir do momento que você começar a se alimentar e mastigando esses alimentos naturalmente, sem a pressa, você vai conseguir equilibrar todas as funções vitais do seu organismo. Você vai conseguir curar todas as doenças, aprendendo a mastigar os alimentos, aprendendo como se bebe água, aprendendo a colher os alimentos nos períodos certos. Preste atenção ao país em que você está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comece pelo ar que você respira, passe pela água que você bebe, observe os alimentos que você come e pelo menos dê alguns passos por você, pela sua saúde, pela sua vida. Estamos aqui para ajudar, não para obrigá-los. É pelo estado de consciência de cada um que a saúde se renovará em cada um dos irmãos. É uma disciplina a ser vivida todos os dias, por falta de qualquer uma delas. Observe as reações no seu corpo, na sua vida, através do seu humor, através do seu sono, através da sua própria vibração. Tudo é energia, o ar, a água, os alimentos, as suas ações refletem a energia que há em ti. A cura nos aguarda. Curem-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.